Pesar o peixe que está com três, vai fazer quatro meses da manhã, aí vamos ver o peixe desse peixe. Quatro, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, um, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dezessete, dezoito, dezoito, faltou dois, tá bom, tá bom, vamos fazer aqui os dezoito, chega, ajeita aqui, vamos fazer aqui os dezoito, tem que vamos puçar lá, galera, isso completa quatro meses da manhã esse peixe, será que esse peixe está no crescimento certo? Isso foi o matratinho da faixa de ração também, foi? De quanto? Isso só foi de servido. Ah, mas não está certo, não é, tá? Tá não, pode botar o saco no chão. Ajeita aí, olha. É quatro, zero que ela tem que ficar. Pronto, agora vai. Vai, vai, vai. Cinco quilo e dez gramas, né? Cinco quilo e dez. Cinco quilo e dez gramas, dividido por dezoito. Pronto, pode jogar lá dentro do tanque. Até só, esse peixe não é daqui não, viu? Lembrar pra vocês que esse peixe que eu tirei é lá do tanque um, do outro lado. É mais do barulho do soprador que a gente veio fazer aqui perto desse outro. Mas eu vou fazer também a biometria desse aqui também. Aí nós vamos ver agora quantos quilos vai dar esse peixe, né? Completa quatro meses da manhã. E agora, pessoal, eu vou fazer esse aqui também. Esse aqui, deixa eu perguntar pro seu rótulo. Eu acho que é dois meses, se eu não me engano. Esse rótulo fica bem. Eu vou fazer também pra ver como é que tá o crescimento dele, né? Ele passou trinta e poucos dias, trinta e sete dias, trinta e oito dias na caixa d'água. Então ele era muito peixe, três mil peixes dentro das caixas d'água, quatro caixas d'água. Então ficou meio sofrido. Depois que ele veio pra cá, foi que começou a crescer. Esse daqui, o de lá, completa quatro meses da manhã. É. Hoje é vinte do mês? Hoje é vinte. É vinte? Lembra que ele é dia vinte e oito. É dia vinte e oito aqui? Dia vinte e oito que ele completa. Ah, dia vinte e oito. É. Dia vinte e oito que nós estamos tirando. Nós estamos tirando, né? É. Então esse daí vai completar dia vinte e oito que completa quatro meses. É. Ah, tá. E esse aqui? E esse aqui completa 60 dias amanhã. Amanhã. E esse completa dois meses da manhã. Então vamos ver. Vamos ver esse peixe aqui como é que tá, né? Quero que o meio do zé, que ele pode estar comido. Tá fazendo isso, pessoal? Espero que vocês vão acompanhando o crescimento também do peixinho. Porque isso é muito bom pra vocês pela noção, né? Não vai sair muito não, porque eles já comeram. Não, mas aí é porque você... Não é melhor. Não é melhor. Pode encostar porque... Já deu até encostar mesmo o pé da... E vem com força e tiro, vai. Aí, aí, aí. Não, não. Mas volta aí. Não. Não. Caiu o marido. Não. Não. Ele não dá pra fazer, não. Não dá pra fazer, não. Você tá fazendo pelo menos com vinte. E eles já comeram. Bota lá, senhor. Bota lá, vamos ver se a gente consegue dar água, tá? Bota mais ração, viu? Bota mais ração, viu? Bota mais ração, viu? Bota mais ração. É, não tinha botado comida. Eles já comeram. E aqui, no dia frio, eles comem menos, mas... Vê se o Rocco tá comendo é com tudo? Tá comendo bem, né? Bota lá, senhor. Aí, tudo vai dar certo. É uma espécie maior da bazarinha, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ir lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. E aí, eu quebrei, ele vai dar certo aquele favorito aí, ó. Deu aqui é lindo, irmão. Olha só, pra fazer ele lá, né. É, né? É, né? Eu achei que o senhor... Ele disse que tirava do paião aí, agora ele tá tirando, senhor Roque. É? Não deu, senhor Roque, agora aí. Não deu, senhor Roque. Não deu, senhor Roque. Mas isso aí sim. Olha o senhor Roque. Olha lá, o outro tá dando. Vamos lá no outro trânsito. Mas ele é do maior. Ah, o outro é do maior, hein? O pequeno só tem esse. Ah, é? Ah, tá. Vamos lá no outro trânsito. Aqui é isso. Tem que ir pra beira do... Cornei pra beira do tanque mesmo. Ele não pega. Vamos lá comendo aí, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês o desenvolvimento desse peixe, pessoal. Tá fazendo 60 dias amanhã. Chegaram com uma grama e meia. Só que eles ficaram 36 dias nas caixas pequenas. Trinta e seis dias. Trinta e seis dias. Trinta e seis dias. Trinta e seis dias, né? Passaram e não sufou pra nada hoje. Foi? Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Hoje a gente tá sem jeito. Tão bonitinho o bichinho. Tão bonitinho o bichinho. Não é bonitinho esse beijinho? É. É. Tão bonitinho o bichinho com eles hoje. Também tem que cortar outro bicho. Também tem que explicar outro bicho. Hoje a gente tem preguiçosos, né? T listeners pra mostrar pro coalmão hoje mais... Deixa com o meu, para ver se como. Lá eu estinto do lado do meu, dê outra reda daquele cantado e você sai. Traga a rede para o pé do tanque. Pé aqui, quando o senhor vai puxar, já puxa para o pé do tanque. Daí vem. É um. Tá na hora, né? Ai, rapaz. Vou ficar sem mostrar o peixe. Isso é bom pessoal, quando ele não tem comida, nada. Quando eles comem, eles vão lá para baixo e não vem não. Então não tem jeito hoje de mostrar. Seu Roque. Oi. Após mostra um panga bem grande para o pessoal. Será que pega aí? Mostra um grande, seu Roque. Quero um grande. O peixe hoje não deu certo para o pessoal mostrar o pequeno. Queria pesar pelo menos uns 20. Para poder fazer uma média. Mas não deu hoje. Eu vou ver se eu pego um panga para vocês que estão olhados no panga. Eu só vou vender ele na semana santa. Eles já estão, já faz tempo que eles estão aí. Faz muito tempo. Mas como ele não está no tratamento. Não passa pelos filtros, é água. Então, ele não cresce. Me suja muito. Ele é bem grande. Está sabido? Esse aqui é bom. Olha. Já tem por aqui. Esse é assim pessoal. Aproveitei aquele filtro velho que eu sempre falo para vocês que não valia nada. E eu não tinha onde botar esse peixe porque eu tenho aqui dentro e não é que deu certo. Deu certo aqui dentro. Agora só que a limpeza da água, não faz que esse filtro é muito ruim? Olha, olha pessoal. Olha. O que é um fio grande, hein. Fio grande, seu rato? Você pegou um fio aqui, seu rato? Pegou um fio aqui, seu rato. Pegou um fio aqui. Tem um fio aqui, seu rato. Está pegou um fio aqui, seu rato. Os grandes são sabidos. Os grandes são sabidos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora se esse peixe aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, se essa água tivesse nesse movimento aqui, não precisava do oxigênio, mas a água bem limpinha, bem tratada, que ele suja muito. Ah, meu amigo, esse peixe estava o dobro de grande baioca, mas como ele, a gente vem, toda a vida esse peixe foi fora do sistema, né, seu Roque? Foi. Ficando fora do sistema. Teve uma vez que quase perdeu esse peixe todo, não foi? Não faltou nada. Faltou nada, a água remou. Na transferência dele para o outro canto, vamos ser com a água todinha. Todinha e deixou o peixe todo descoberto. Mas é lindo, não, pessoal? Olha, essa peixe mais bacana. Ó, dá duas larguras de mim. Ai, ai. Bonito, viu? Agora isso, pessoal, só é carne, viu? Só tem a espinha do meio. Nós temos sempre de carne, mas o mercado dele é fraco. Mas na Semana Santa que eu vou vender esse peixe todo, né? Nós botemos 1.080 quilos aqui, 1.080 e 2 quilos. Ai, vocês vão ver que vou tirar na Semana Santa, ele vai, não vai estar, era para estar pelo menos com 1.200 quilos, não vai dar. Capaz de dar. Capaz de dar, né? É pra você ver, ele está se dando aqui. Está se dando aí, né? Pois é. Tomara, né? Bonito. Vai lá, nós vamos embora. Vê se machucou agora, viu? É duro, viu? A gente vai pegar uma porrada aqui naquele canto, viu? Dá a linha de retro aqui dentro? Os pés descalços? Não. Vem uma olhada para ver a lama que tem aí. Só para ver. Tem lama. Só tem mais nesse daqui, porque ele não tem saída para lá. É, né? Vamos ver. Tem lama? Tem. Vem. Quando ele dá uma mexida, a lama corre para lá. É. É. O que ele dá uma mexida, a lama corre para lá. É. O que ele dá uma rebonada aqui, ele vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. O que ele dá uma mexida aqui, que vai rolar para a parede da boca. E aí nós botamos aqui mil e oitenta quilos, mas a gente tira. Mas é muito pouca, a tirada está pouca. Eu mesmo não estou comendo não, porque eu deixei carregado demais. É carregado demais, seu Roque. É. E é, seu Roque. Eu pensei que ele era carregado do... Do tanque. Do tanque para casa. É também. É também. Pois é. É isso, pessoal. Tá. Eu mostrei o panga para vocês. Não deu para pesar o peixe hoje. O salevino. Mas, seu Roque, eu acho que ele deve estar em quanto? Umas... Cinquenta gramas? Já tem peixe de cinquenta gramas ali. Tem. Então, essa é a média, mas nós vamos mostrar isso que vamos precisar no próximo vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Eu estou mostrando isso para vocês acompanharem mais ou menos como é o crescimento do peixe. E... E é isso. Agora nós vamos fazer a... Dividir, seu Roque, os dezoito peixes para eu passar para o pessoal. Quanto deu? Eu vou demorar, sei lá. Passa aí, Amanda. Está com a calculadora? Pegue lá o seu celular bem ingênuo. Deu cinco quilos. Cinco quilos e dez gramas. É, vou tirar as dez gramas e vou botar só cinco quilos. Dividido para... Dezoito. Para dezoito. Então, pessoal, nós fizemos o peso do peixe agora. E... Eu não sei nem se está bom o peso, porque foram dezoito peixes que deu cinco quilos e dez gramas. E deu duzentos e setenta e sete gramas, seu Roque? Duzentos e setenta e sete. Duzentos e setenta e sete gramas. Um pelo outro. Um pelo outro. O peixe está completando quatro meses da manhã, né? Dia vinte e oito. Dia vinte e oito. Dia vinte e oito. É, tem mais oito dias aí para ele chegar aí às trezentos e setenta gramas. Mas ele está atrasado o crescimento dele também. Tá. Está atrasado. Quatro meses já tem para ter peixe. Seu Santos, lá no Pirapuruca, o peixe dele, com quatro meses, seu Roque, está todo de quatrocentas a seiscentas gramas. Mas tem peixe com quatrocentas gramas. Eu já tirei o peixe aí. É porque foi tirado daquele que tem mais peixe. É, né? É. Ah, tem mais peixe crescimento, né? Tudo ali só saiu quatro peixinhos. E foi? Foi. E era aquele mais oito que saiu? O que está chegando a ser é o de cá, o peixe é mais pequeno que tem muito. Tem dois e trezentos e pouca aí. Dentro do tanque, é? Sim. Está demais. Tem que mudar. Mudar, deixar ele com mil e oitocentos a dois mil peixes. Ah, então está explicado. É porque ele é, esse peixe é para estar pelo menos com quatrocentas gramas. E ele não está. Então ele está atrasado o crescimento. Para o nosso sistema, né? Sim. Para o nosso sistema. Então é isso, pessoal. Vamos estar passando aqui tudo para vocês como funciona. E também passou uns dias sem ração, que a gente fez um atraso na ração. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que chegou a ração agora. Vamos lá. Atraso de quantos dias que conseguiu chegar a ração? Foi de uma vez, foi de quatro dias e a outra de seis. Já dá dez dias. O senhor está colocando quantos dias por dia mais ou menos? É, a outra vai diminuir um pouquinho. Já está sendo certo agora. Está comendo sete sacos por dia. É. E é muita ração, né, pessoal? Esse dia frio assim eles comem, mas hoje está comendo normal. Hoje comendo normal. Tudo normal. Pois é. Mas agora chegou a ração, né, senhor? Sim, é assim mesmo. Já está lotado de ração. Está vendo? E tem a outra lá ainda. Está lotado aqui já de ração para eles comer a trinta e dois por cento, né? E dos peixes menores de quarenta a quarenta e cinco. De quarenta a quarenta e cinco por cento. Proteína, né? Sim. Está lotado. Mas ainda tem mais ração aqui. Ainda tem mais ração. Essa ração aqui também, ela é toda trinta e dois por cento também. E o grão dela é de quatro a seis milímetros. E de oito milímetros, a outra é maior, né? É, de seis milímetros. E nós temos dois tamanhos de peixe. Se alimentando já com a trinta e dois por cento. Então nós colocamos a de oito milímetros lá para aquele peixe que nós pesamos, que deu 277 gramas. Então ele se alimenta com a de oito milímetros. E nós temos um outro menor que se alimenta de quatro a seis, né? É. Essa é de quarenta e cinco. Essa é de quarenta. Essa é de quarenta. Essa aqui é para a levinha. Pronto. Nós estamos abastecidos. E quando está abastecido assim, o senhor Roca adora. Acho que é bom, né senhor? É bom. É bom porque não falta ração, né? E a gente tem que ter mudado. Mas a gente... O Jô Jô esteve por aqui e perguntou ao senhor Roca se já estava precisando do senhor Roca. Os caras da bobeira dizem que não. Eu escrevi uns cinquenta sacos dele. Vai demorar. Aí quando a gente pede sempre demora cinco, seis dias para chegar, sabe? Quando a gente viajou, o senhor Roca não tem mais ração. E nós temos um pedido e demora até mais uns dias para chegar, né? E houve esse atraso. E esse atraso é também o crescimento, né? É. Pede peso. Pede peso. Mas é isso aí. Quando há esses erros, há um prejuízo no crescimento do peixe. Mas quando a gente faz tudo certinho, vai crescer, claro. Quando o alevinho é bom. Igual esse alevinho do Oliveira, né? Oliveira. Então, um alevinho bom gostei do alevinho do Oliveira, viu? Eu vou recomendar ao pessoal dessa região aí que queira pegar o alevinho do Oliveira. Muito bom. Eu coloquei nas caixas d'água. Atrasou um pouco por causa daquele temporal que eles passaram na caixa. Se tivesse pitado direito no versário, ele já estava com 60 gramas. Estava com 60 gramas. Quer dizer, houve um crescimento fantástico. Mas mesmo assim eu estou bem satisfeito com o desempenho do alevinho. Está muito bom lá. Até nós pedimos mais 5 mil, foi? Foi. Mais 5 mil para ver e fazer uma experiência aí para... Mas eu já estou bem satisfeito. Está muito bom. E o senhor que está cuidando, se alimenta bem. Combe que é a beleza. É. E está crescendo. E por igual, né? Por igual, mas é difícil ter um menador. É difícil. É difícil, né? É coisa rara se fazer igual, mas que se aproxime, né? Pois é. Se aproxime para a gente ter um resultado melhor, né? E eu estou bem satisfeito com... Sem esquecer também da qualidade dos alevinhos da Bomar, que nós compramos muito. Só veio a remessa que veio. Nós estamos pagando preço por ela. Tá. É. Estamos pagando preço. Ela vendeu... E a repatia vendeu todo dia, né? É. Já tem que prexir. Já trouxe 30 dias de atraso no crescimento para o tempo que a gente tira. Então, eu vou ver esse atraso. O alevinho não veio. Mas foi a primeira vez que eu comprei essa repatia. Todos os vinhedos bons. Então, a gente... Quem é que não erra, né? Tem que ver isso aí. É. Quem é que não erra, né? Então, é isso aí, ó. E a culpa não é dele, né? Também. É. Também não é, né? Mas é... Então, é assim as coisas, né? Pois é, pessoal. Eu queria fazer esse vídeozinho hoje para mostrar para vocês. Apesar que a gente não conseguiu pesar, mas está em torno de 40 gramas, mais ou menos, né? Está. 40, 50 gramas. Mas está bom. Está bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênçãos. O senhor quer mandar um abraço para o pessoal? Ah, não está lembrado, não é, sábado? Ah, é, senhor Roque? Não, eu fui lá do Piauí. Piauí. Sempre eles falam comigo. Pois é. Os meninos lá do bode, né? Sim, que vêm pegar as escolas. Não é o nome dele, gente? Porque o senhor não esquece o nome dele? É, quase nem inteiro. Não, nem afirma. É? Eu não sei. E o nome do outro? O outro, eu não sei o nome dela. Mas, seu Roque, você esqueceu o nome dele. Sim, sim, também. Está lá a venta e puma com o projeto dele. Eu fui também deixar agora três tanques aqui no projeto. Aqui perto do meu sítio. Nós temos lá três tanques. Já vai começar o projeto dele. São projetos para seis tanques. E o pessoal estão aí fazendo seus projetos. para ter a sua criação de peixe, né? Isso, para mim... Vai ter o Zé Dias ali que você vai fazer dois. O Zé Dias que vai fazer dois, para mim, hein? É, o seu Zé Dias, né? Sim. Pois é, são várias pessoas que estão fazendo a criação de peixe para tirar um pouco da estresse e ganhar um pouco de real, né? Então, isso é muito bom. Eu quero mandar um abraço carinhoso para todos que assistem nossos vídeos. Pede carinhosamente quem não foi inscrito. Se puder, se inscreva, dê essa força para a gente que aqui do outro lado nós estamos mostrando nosso dia a dia, mostrando nossa produção e mostrando também... Eu não vi tirar nem... Gravei nenhuma vez ainda, porque é à noite que o rapaz ia pegar o peixe. Hoje ele vem de dia, não foi? Hoje ele vem de seis horas? De seis horas, pois é. Era para mostrar uma tirada de peixe para o rapaz que compra o peixe. Marcar um dia. Marcar um dia, porque ele só vem de duas... Não sabem no domingo que vem, vem no domingo, é o dia de madrugada. De madrugada. Agora na quarta, eu venho já de dia. Já de dia. Vou tirar um dia desse para mostrar essa tirada do peixe para vocês também, tá bom? Até hoje a oito. De hoje a oito de dia, né? Pois é, pessoal. Então, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Amém.